Acho que era o calbuto com alguém, cara, assistindo 6-1. Falei, ah, velho, os caras vão amassar os caras. Aí eu fui fazer um treino, voltei, os caras tinham ganhado 6-1 e viraram no super. Falei, o que aconteceu aqui? Entendeu? Então, hoje no Beach Tênis, nesse nível que esses caras estão, você não pode entrar frio. Você não pode entrar relaxado. Porque, meu, é... Falar... A hora que você veja, 4-0 já era. É, tipo assim, ah, os 4 primeiros games ali, você vai estudando a partida. Meu, você entra frio nos 4 primeiros games, você toma 4-0. Pra você recuperar 4-0 hoje em dia, cara, é muito difícil. E não é só simplesmente tentar buscar o 4-0. Você gera uma confiança nos seus adversários, às vezes, que vai ser... Dificilmente você vai conseguir reverter essa situação. É, ainda mais no nível de jogo dos caras, né? Ainda mais no nível de jogo dos caras. E era nitidamente. O Gianotti lá tava bem abaixo, ele jogou, tipo, 20% do que ele joga. Teve 27 erros não forçados. É, e errando smash pra caramba. Parecia eu, depois que eu voltei daquele ano ruim. Lembra que a gente foi um dia na arena jogar lá, que não entrava um saque? Que eu te espanquei. Exato. Pode falar pra todo mundo. Mas tem muito jogo que tá acontecendo, tipo, a dupla entra fria, daí toma um 6-2. Não, isso é comum. Aí vira. Isso é comum. Aí ele vai, mete 6-2. Isso é comum no beat. Acorda. Eu lembro de um torneio... Acontece muito na primeira rodada, quando o cara pega a quali. Parece que... Contra a quali. Eu lembro muito de um torneio assim que eu tava assistindo, eu não lembro quem era. Cara, acho que era o calbo, tipo, com alguém. Cara, assistindo 6-1. Falei, ah, velho, os caras vão amassar os caras. Aí eu fui fazer um treino, voltei, os caras tinham ganhado 6-1 e viraram no super. Falei, o que aconteceu aqui? Entendeu? Só que hoje em dia, tipo, você pega lá o cap, vamos usar como exemplo. Ele tava muito focado. Ele nem vibrava. Ele devia estar num estado de flow dele absurdo. Tipo, o Antony é aquela energia lá que todo mundo conhece. Mas o cap tava frio calculista, estilo Thomas Shelby. Entendeu? E vamos seguir, vamos manter aqui. Pegou aqui o Antony. É que o cap, ele sofre um pouquinho ainda com essa parte psicológica. O mental do cap ainda tá... Tá baixo. Eu acho ainda que ele sai em alguns momentos do jogo que um atleta do nível dele, que é o 1 do mundo, não pode, né? Mas ele vai... Eu acredito que depois da experiência de Santos... Mas você imagina a pressão do cara. Ah, não, sim. Ele é o favorito. Ele tem a obrigação quase de ganhar. É, então, mas é isso que... Ele já entra com esse peso já. É justamente o que eu falo, velho. É muito difícil, cara, o cara controlar. Que nem eu jogo toda vez com favoritos. A perder. É difícil, velho. É difícil lidar, velho. É difícil lidar. Eu acho que na cabeça do cara é complicado. Mas esses caras, eles são uma máquina, né, velho? Sim. É uma máquina de ganhar, velho. Sim. Porque os caras... Novidade pros caras é quando eles perdem, velho. Sim. E, tipo, tem um diferencial nesses atletas mais top, que eles... Às vezes ele cai ali mentalmente, mas eles conseguem voltar muito rápido. É, mas... Entendeu? Dá uma caidinha. Mas que nem, quando cai e os caras lá... O de lá tá muito bem. Tá muito bem. Esse três minutinhos que você caiu, meu, às vezes foi cinco games. É. O Mingoz, ele usa muito isso, que até aconteceu no Mundial, que chega um certo ponto do jogo que o Mingoz acha melhor não jogar mais. Fala, você não vai conseguir fazer mais nada agora. Gasta o menos possível de energia e vamos pro próximo. E falando em próximo, Ricardo, sabe o que eu ia falar pra você agora? Acho que a gente tem que agradecer ao nosso parceiro, a Escola Toss, né? A Escola Toss, a primeira escola de beach tênis online do país. Agradecer mais uma vez a eles pelo apoio. E se você quer conferir o trabalho da Escola Toss, dá um pulinho lá. www.escolatos.com.br E confere tudo que tem disponível lá pra vocês. E agora vem o mais importante também de tudo, que é o apoio de vocês pro nosso canal, certo? O primeiro apoio, vamos lá, por partes, hein? O primeiro, corra lá e se inscrevam no nosso canal, Beach Tênis Brasil Podcast. Se você não se inscreveu, corre, aciona o sininho e acompanhe tudo que a gente tá postando lá, que é importantíssimo pra gente poder dar sequência no nosso... Se inscreve lá, comenta. Quem tiver alguma pergunta aqui pra fazer pro Luquinhas aí... É, no nosso trabalho. E lembrando que nós estamos ao vivo lá no YouTube, aqui no YouTube. E façam perguntas pro Luquinhas. Luquinhas tá aqui disponível pra responder vocês. E tamo junto. E lembrando da nossa... O principal apoio é a nossa loja, lá junto com a Reserva Inc. Se você não conferiu, corre. No nosso vídeo de hoje, tem o QR Code do lado da tela. Leia o QR Code do seu celular e vai lá pra nossa tela. E compre uma camisa pro seu filho, pra sua mulher, pra você, pro vizinho. Ou acessa lá, reserva.inc.com.br Compre antes que o cara que tá saindo com a sua mulher, compre pra ela, hein? Vai lá e garanta a sua família. E quem bate com o Luquinhas assim, é igual o Marquinhos, ó. Vai lá, safadão. Vai lá. Dá o close, safadão. Tá com promoção lá no nosso site, lá. Vai lá, gente. Tá tudo por R$99,90. R$3,90. Camiseta de altíssima qualidade. Várias frases legais aí pra você. Sobe um pouquinho, safadão. Alô, Antony Ramos. É pra você, hein, papai. Tamo junto. Respira. E se você quiser dar de presente também, pra quem precisa respirar aí, ter calma. Ó, lembrando que a camisa tem masculina, feminina e infantil. Corre lá e garanta a sua camiseta. Você comprando a camiseta... E em breve vai ter moletom. Vai ter um monte de coisa. Crópede. Crópede. Você vai vir de Crópede na próxima vez? Eu vou vir de Crópede. Mostrar o abdômen. Eu e vou falar aqui. Deixa eu falar. Se você quer incentivar esse canal e ter uma camisa de altíssima qualidade com selo de garantia da Reserva Inc., corre lá no nosso site e compre a sua camiseta. E ó, e um agradecimento especial para o nosso mais novo parceiro, Caricampinas. Caricampinas, corre lá no Instagram. Quem quiser uma canequinha aí, ó, com a caricatura. Calma aí. Vem, dá pra cá. Agora, aqui. Vai, safadão. Fiquei bonito, hein? Mais ainda. É, ó, vai lá, ó. Caricampinas. Caricanecas. É isso aí. Já tá usando a caneca nova que o Luquias ganhou. Essa aqui não é ela. Arroba Caricampinas no Instagram. Siga a página deles. E se alguém quiser garantir caneca, copo, tudo que você quiser, tem lá. Na Caricampinas. Falando em Caricampinas, ó, pessoal da Caricampinas, eu vou casar agora em setembro. Se quiser fazer um presente de casamento aí para eu levar para o meu casamento lá, pode ficar à vontade. São só 150 pessoas. Beleza? Combinado então, Ricardo? Fechou.